Faz parte da nossa memória, da nossa memória cultural, faz parte da história do povo brasileiro. Por quê? Porque ele cantou e nos encantou com todo o seu charme, com toda a sua beleza e com toda a sua irreverência. Cantou o amor e nos trouxe muita alegria e nos trouxe muita felicidade e nos deu muita felicidade. Eu estou falando do cantor, compositor e poeta Julio Iglesias. Faz parte da memória do Brasil. Eu considero, engraçado, eu considero e sinto do meu coração, Julio Iglesias um brasileiro. Vocês sabem por quê? Porque eu fui namorada dele. Eu fui muito mais do que isso. Eu tive um romance com ele que resultou num livro. Eu escrevi esse livro, livro Nathalie. É um livro maravilhoso, sem me faltar de vida modéstia. É um livro muito lindo, muito lindo e inédito. Vou publicar em breve. O Julio fez a música Nathalie, teu recordo, vive em mim. Ele fez essa música em minha homenagem e o romance que a gente viveu, que foi assim, de parar o trânsito, foi de parar o quarteirão, foi de parar o Brasil. Nessa época, na época da Jovem Guarda, na época da Boiminha Carioca, da Bossa Nova, de Vinícius de Moraes e por aí vai. Foi uma história de amor, assim, inesquecível, uma história de amor maravilhosa. Eu fui pedida em casamento algumas vezes, acho que eu já contei nos dedos umas quatro vezes. Mas eu não queria ficar de pendurada num avião, viajando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu queria ser o que eu sou e fazer pelas minhas próprias mãos. Enfrentar desafios e ir, sabe, cantar, dançar, compor músicas e por aí vai. Bom, desse livro, dessa obra, é uma obra com mais de, acho que tem mais de quatrocentas páginas. Essa obra eu roteirizei e fiz um filme, Amor, Nathalie. E a personagem principal do livro, da música, do Rúlio, Nathalie e do meu livro, é muito bonita. O filme, em breve vocês vão conhecer, abre o filme com a música, Nathalie. Eu trabalho no filme, claro que eu não tenho como trabalhar no filme mocinha, com 16, 17, 18 anos, não tem como. 19, 20, não tem como porque essa fase já passou. Então vai vir uma outra atriz parecida comigo, jovem, nova, com cabelo comprido, com trança, bailarina, tem que ser bailarina. E eu entro depois na outra fase, que é a fase do Rúlio agora, famoso no mundo todo. E eu dei continuidade à minha arte, eu não parei. Eu segui nos caminhos diferentes. Ele seguiu dele e eu segui o meu, mas a vida quis assim. E esse é muito legal. Então o filme é muito bacana. E eu também faço uma homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, a Tom, Vinícius de Moraes. O Rúlio conviveu muito com o Vinícius. Então eu faço essa homenagem para também esses meus amigos, o Vinícius, o Tom, o Wando e entre outros. Mas o filme é muito bacana porque o grande foco do romance é exatamente essas indas e vindas do Rúlio para lá e para cá. E esse romance caliente e vai e briga e se entende. Então eu recordando isso tudo agora, eu só tenho coisas boas. Eu fui muito feliz. Só não fui mais porque eu escolhi ficar no Brasil. Escolhi ficar dançando, cantando, enfim, seguindo o meu caminho. E o livro está aqui e tem o roteiro do filme que eu já terminei. Bom, eu achei, digamos assim, oportuno, eu achei interessante, eu achei pertinente, eu achei necessário, eu achei merecidamente. Eu vou retomar a minha carreira de atriz, porque eu sou atriz. Com cinco anos de idade eu já fazia imitações da frente do espelho, já cantava, já dançava, cinco anos. E o meu pai me chamou, ele me é artista. E ele me pegou no colo e nesse dia em diante eu nunca mais parei de ser a artista que eu sou. Bom, aí eu resolvi, como o meu nome é artístico, é Leda Prado. Porque o meu nome todo vocês conhecem. Leda do Prado, Bob, é um nome forte, um nome bonito. Gosto do meu nome, porque o meu nome em latim significa alegria. Bom, mas aí eu, para homenagear o rolho, para homenagear a mim, é que ninguém me homenageia, então eu vou me homenagear. Isso que é importante, eu vou me homenagear e para o final. Aí eu achei, bom, peraí, eu vou colocar o meu nome artístico, Nathalie Iglesias. Então, a partir de hoje, o meu nome artístico, que eu vou retomar, aliás, eu estou retomando a minha carreira de atriz, Nathalie Iglesias, muito prazer. Esse é o meu nome artístico, que eu escolhi para me homenagear, para homenagear o rolho Iglesias, para homenagear o romance que nós vivemos, o romance de cinema, aqui no Rio de Janeiro, na época da boemia, da bossa nova, na época das tardes, de arrepios e de poemas, de amor. Inclusive, tenho esses poemas guardados, porque o rolho fazia, de viga inspiração, ele fazia no guardanapo de restaurante. E eu guardava. E às vezes também ele escrevia um bilhetinho para mim, eu guardava, por aí vai. Então, é bacana, né? Muito legal. Isso tudo está no filme, está nos meus guardados, mas eu também não posso estar agora expondo tudo, mas vocês vão conhecer no filme, que eu reconstruí o romance, passo a passo, desde o dia que nós nos conhecemos, até o dia que nós brigamos. Que eu fugi bem.